Vai, acerta o fio. Não? Fala, galera! Hoje tá aqui junto com a minha mãe. Fala, galera! Eu tô nervosa pra esse vídeo de hoje. E hoje eu tô adorando, porque hoje eu vou cortar o cabelo da minha mãe. É, vocês estão entendendo por que eu tô nervosa? E porque eu tô adorando. Então, bora lá pro vídeo. Mas antes, se inscreva no canal porque tem sempre vídeo novo. E ative o sininho da notificação. Ah, galera! Já vai deixando o like nesse vídeo e me seguindo lá nas minhas redes sociais. Meu Instagram e meu TikTok, porque esse vídeo vai ser muito legal. Vai, né, Vicky? Pra você vai ser divertido. Pra Vicky cortar meu cabelo, vai ser divertido. E ó, galera, lembrando, tem que deixar muito like nesse vídeo, porque ela tá cortando meu cabelo. Então, agora sim. Bora lá? Galera, e se vocês escutarem barulho de carro, é porque a gente tá aqui na varanda. Mostra aí, pai. É, de vez em quando vai tá passando algum carro aí e faz um bagulho. Mas o que a gente tá aqui, né, Vicky? Isso aí. E aí, mãe? Tá preparada pra cortar o cabelo? Mais ou menos, né, Vicky? Porque antes dessa quarentena eu já ia cortar meu cabelo porque tava precisando. E agora já se passaram aí, já tem 40 dias, tudo fechado. E meu cabelo precisando cortar. Então, a Vicky quer muito fazer esse corte. Eu resolvi deixar. Será que vai dar certo? Vicky, você não tá confiante? Não, não sei, né? Olha, eu tô confiante em você, hein? Confio em mim, então. Confio. Ó, gente, faz assim, ó. Vai dar certo. Uhul. Vai dar certo, tem que dar certo, gente. Vamos começar? Vamos lá. Galera, minha cliente já está pronta. Tô aqui, pessoal, nervosa. Será que isso vai dar certo? Não sei. Vicky, como é que você não sabe, ó? Ó, deixa eu mostrar aqui pro pessoal quanto você pediu pra cortar. Mostra aí, Vicky. Até aqui, galera. Oi? Aqui, ó. Não, é um dedinho. Eu falei, um dedinho só. Brincadeira. Eu não imagino. Eu vou falar o mesmo. Um dedinho aqui, gente, ó. É, só as pontinhas. Porque meu cabelo tá muito quebrado. Então, precisa tirar essas pontinhas. Aí, eu falei, Vicky, você corta. Mas é só um pedacinho assim, ó. Assim, pessoal. Só isso. Galera, então vamos começar. E eu tô super animada. Ai, vai lá no canal de games e deixa os comentários. Vocês acham que vai dar certo? Coloca lá. Hashtag deu certo. Hashtag deu errado. Ai. E, galera, você já é inscrito no meu canal de games? Não? Então, vai lá e se inscreva. Vicky Games. Então, bora lá, gente. E eu vou começar antes molhando o cabelo da minha mãe. Cabelo molhado, banheleando mais os fios pra ficar mais fácil de cortar. Então, vamos lá. Tá animada, mãe? Eu tô. Tô animada, mas tô nervosa. Agora, vamos ao primeiro corte. Já tá com a tesoura, Vicky? Tô aqui, ó, mãe. Ai, minha nossa. Então, vamos lá. Tô conseguindo, não dá pra ver. Gente, que nervoso que dá. Mãe, você tá nervosa? Muito. Eu também tô, pode ter certeza. Ai, eu tô muito nervosa. Vicky, linha reta, tá? Presta atenção. Tá bom. E é só um dedinho, linha reta. Pessoal, acho que eu já falei isso muito de vezes, né? Mas é porque não pode torto. Porque se for torto, depois tem que cortar lá em cima pra igualar. Ah, eu tô ouvindo o barulho da tesoura, que nervoso. Que nervoso. Acabou. Acabou. Aquela pessoa nervosa. Doida pra acabar. Melhor passar o pente de novo. Quero te deixar preocupada não, Patrícia. Mas... Ela corta e tira a mão. Eu acho que esse negócio não vai ficar reto, não. Marcelo, tá reto? Por enquanto tá. Eu tô ficando muito... O que que houve? Nada. Nada, não. Imagina. Olha, os dois responderam. Ali do outro lado, ali, ó. Vê. O outro lado. Os dois responderam meio esquisito. Eu quero ver. Segue aí, ó. Segue essa linha desse aí. Isso. Olha, mãe. Eu só tô indo com o que o papai fala. Então, eu vou dar com o pé dele. Você quer uma régua? Eu acho que a Vicky não sabe o que que é uma linha reta, hein. Vicky, o que que vai acontecer, ó. Cator, gente. Eu acho que ela não sabe o que que é uma linha reta. Cator. Vai. Não, vai. Segue agora, porque ela é reta ali. Cator. Pera aí. Por que ela tá falando isso? Não, eu tô zoando. Tô zoando. Ai, gente, meu cabelo. Vicky, ó. Linha reta. Reta. Linha reta. É um pedinho reto. É que eu acho que ela usou o pente como régua. Só que o pente, ele é torto. Não, vem. Assim, eu tô lendo. É. Vai de dedinho em dedinho. Dedinho, Vicky. Aí, vai. Não, aí também tá pouco demais, né? Isso. Aí, pra acertar ali. Acertar ali, ó. O outro lado. Deixa eu olhar assim. Olha só, vocês estão indo de dedinho em dedinho. Tá só um dedinho. Aqui também, né? Era um. De dedinho em dedinho, tá quase no ombro. Mentira, tá não. Olha essa brincadeira, gente. Eu tô achando esquisito. Vicky, tá tudo bem? Tá tudo ótimo. Tá, Marcelo? Por enquanto, sim. É só acertar esse lado aqui, ó. Acerta esse lado aqui, ó. Acerta aqui, tá torto? Não, porque ela cortou um lado só. Ah, tá. É reta. A tesoura era reta. O que que houve? Nada. Acabou. Hã? Acabou? Tá quase. Ajeita aquela pontinha de lá, ó. Passa o pente de novo pra acertar. Ótimo. Mudou a diferença da altura do cabelo? Cara, mudou. É para ficar o quê? Um V? É o quê? Nada. O V? O V? Era um W. Não, gente. Olha a brincadeira, hein? Vai, agora acerta. Juntar assim? Acho que ficou melhor, né? Ficou bom? Não sei. Passa o pente. Gente, eu tô tensa pra cortar. Mas a minha mãe olhou o cabelo que tá no chão e achou tão pouco que falou pra cortar mais. Então, ó, mãe, qualquer coisa é sua, hein? Pode cortar mais um pouquinho. Foi muito pouco, Vi. Tá bom. Mas tá certo. Pelo menos você foi com cuidado. Eu acho que aqui, gente, vou ajeitar desse lado aqui, ó. Ó, agora vai. Nossa, que barulho, Vi, que de tesoura, ó. Já acertou? Calma aí. Nossa. Só tô ouvindo o barulho da tesoura, Vi, que acabou, ó. Não foi daqui. Vi, peraí, ó. Vai, acerta o fio. Não. O que que eu... Uh-oh. Nada. Nada. Acho melhor... Tá certo o cabelo? Acabou? Ó, peraí. Acho melhor, ó. A tua mãe olhar no espelho. Deixa eu ver. Tá ruim, né? É. Por que que vocês estão rindo? Nada. Posso ir olhar? Eu acho que é melhor. Vamos dar um corte aqui no vídeo, galera. Peraí. Pessoal, já olhei lá dentro no espelho e, assim, eu vi que ficou uma diferença de comprimento de cabelo. Mas tudo bem, né? Agora só que ele ficou muito torto. Muito. Olha só, vou mostrar pra vocês. Olha isso. Ficou bem torto, né, Vicky? Só um pouquinho, né? Mas amanhã ficou uma coisa que você pediu pra tirar mais. É, eu pedi sim, mas não tem problema não, Vicky. Ficou, mas o cabelo cresce. Aí vai ficar bom. É, agora é tentar só dar uma acertada. Daqui a pouco cresce tudo, tá tudo bem. E não tem problema nenhum, não. Marcelo, mostra aqui no chão a quantidade de cabelo que ficou. Pessoal, parece pouco, né? Mas vocês viram que deu muita diferença no meu cabelo. Cada pontinha que eu cortava, foi muito curto. É, e muito torto, né, Vicky? Só concordo. É. Não sei pra essa cabeleira. Não, não serve. Nossa, a mão de casa está fechada. Mas não tem problema, o cabelo vai crescer e tudo fica bom de novo. Galera, e antes do vídeo, espero que vocês tenham gostado do cabelo da minha mãe. É, e deixem muito like nesse vídeo, galera. Já dê o seu like aí, ó. Porque, olha, eu mereço ganhar um like nesse vídeo, né? Isso aí, então deixem muito like nesse vídeo e se inscrevam no canal. E me sigam lá nas minhas redes sociais, meu Instagram e no meu TikTok. E no meu outro canal no YouTube, Vicky Games. Se inscreve lá, galera. Um beijo no próximo vídeo. Tchau. Tchau, pessoal. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, essa é a nova da Vicky, tá? Você conhece, Malharu? Mais... E aí, 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 e aí O que é isso?